Música Williams Trindade, Viola Caipira Viola Caipira, nós estamos começando mais uma edição do nosso programa E hoje recebendo a dupla de Porto Ferreira, Rony Carina Pois é, o Viola Caipira que abrange aí a sua internet Levando o melhor sertanejo hoje Com muito carinho, nós estamos recebendo a dupla Rony e Carina Muito obrigado por terem aceito o nosso pedido E abrilhantando aqui a nossa programação, sejam bem-vindos Beleza William, boa tarde pessoal aí A gente está muito feliz pelo convite Agradecer já o pessoal da TV Net Está abrindo esse espaço para nós aqui Para mostrar um pouco do nosso trabalho Seja bem-vinda, viu Carina? Eu que agradeço, Williams Ó, muito chique seu programa, viu? Estou adorando, estou assistindo Bem legal mesmo, parabéns Obrigado, obrigado É uma proposta que nós temos aqui Uma proposta que nós temos através da TV Net De abrir espaço, num primeiro momento Para os artistas de Porto Ferreira e também Da região e aí no decorrer, né? Com o passar do tempo A gente vai tentando ampliar Mas num primeiro passo Trazendo o pessoal de Porto Ferreira São aqueles que são conhecidos Que abrilhantam aqui os bailes e festas Da região de Porto Ferreira Palmeiras, Pirassununga, Santa Rita E por aí afora E vocês com certeza vão aí, né? É... elencar e representar muito bem Os artistas da cidade de Porto Ferreira Para a gente começar sem delongas Vão cantar o modão? Vamos sim A gente vai tocar uma música Que está nesse disco nosso Agradecer a você que toca bastante A música também na rádio aí Festa Fantasia Essa é do nosso disco Beleza? Bora lá, coisinho! Noviola Caipira Rony e Karina Na noite passada Fui parar numa festa Soprimbar Cheguei na portaria O segurança veio me barrar Quem não tiver com a fantasia Vai ter que improvisar Entrei na festa Só de pijama Logo na entrada Encontrei o bolo de esponja Gava bebaz Beijando a mulher gato A caspetinha Chamecando o homem a namoriar Batimão Pegando a chiquinha Super Mario Dançando palmosinha A festa tá bombando Todo mundo se pegando Até o dedo põe A minha dona se beijando E o vovô Verinho Dançando a tiazinha Com o vinho de ferro Dando os pegas na piscina A festa é fantasia Não tem hora pra acabar Até o incrível look Já beijando sem parar Na noite passada Fui parada E não posso brindar Cheguei na portaria O segurança veio me dar E não tiver com a fantasia Vai ter que improvisar Entrei na festa Só de pijama Logo na entrada Encontrei o Bob Esponja Na bater base Beijando a mulher gato A caspetinha Chamecando o homem a namoriar Batimão Pegando a chiquinha Super Mario Dançando palmosinha A festa tá bombando Todo mundo se pegando Até o verde bom E a vingadora se beijando O vovô O ferim E traçando a tiazinha O mente Perguntando os pegas na piscina A festa é fantasia Não tem hora pra acabar Até o incrível look Tá beijando sem parar Batimão Pegando a chiquinha Super Mario Dançando palmosinha A festa tá bombando Todo mundo se pegando Até o verde bom E a vingadora se beijando O vovô O velhinho E traçando a tiazinha O mente Perguntando os pegas na piscina A festa é fantasia Não tem hora pra acabar Até o incrível look Tá beijando sem parar Viola Viola Caipira Esse é o Viola Caipira Participação da dupla da cidade de Porto Ferreira Rony Carina Agradecer a todos que vieram prestigiar aqui a gravação do nosso programa Nós estamos muito bem instalados aqui no Recreio Aeroporto Na chácara do amigo vereador Tentinho Que depois vai dar uma palinha com a gente também Estamos aqui embaixo da jabuticabeira A nossa frente temos o pé de jaca E outras árvores frutíferas aqui Muito obrigado do Dentinho Muito obrigado Por receber toda a equipe aqui da TV NET E do Viola Caipira E os convidados estão aqui Da pessoa que veio prestigiar Sejam bem-vindos E os sintam-se à vontade Porque a casa é nossa Depois o Tonho vai fazer uma tomada geral de todos Que estão aqui participando do programa de hoje E nós contamos, claro Sempre com apoio especial aí do Solar Supermercados Em Santa Rosa do Viterbo e Santa Cruz das Palmeiras Agradecer a rapaziada do Montana Country É sempre presença obrigatória aqui no nosso programa Tem o Viola Caipira, a rapaziada do Montana prestigiando Muito obrigado, viu? Depois vamos pegar o telefone de contato de vocês novamente Eles que dão sempre um show especial Rony e Karina Você está com um estilo bonito aí, né? Meteu o palitrô agora Está invocado, hein, Rony? Você tem que dar uma mudada de vez em quando, né? Dá uma mudada da carreira É meio difícil, né? Mas é assim, né? Até no palavreado, né? Dá um up Você vê que a coisa está ficando invocada Que até no palavreado já... Está moderno Está moderno, é verdade Já vai, já vai Aqui nós tenta, né? Mas é... É, mas é assim, né? Hoje com esse espaço assim Para tantas duplas Eu acho que vai se sobressaindo Quem vai procurando se aprimorar Se atualizar, né? E isso aí vai desde o repertório Vai também desde a vestimenta Tem que ter um aparato Não é só cantar Atrás tem que ter uma estrutura, né, Rony? É, a gente procura fazer Primeiro, tem pessoas que falam às vezes, né, William É, só... A pessoa só ser bonito Então, ter uma boa aparência Ela faz sucesso Eu acredito que não Eu acredito que tem que ter um... Dedicação É, e fazer tudo o que você faz bem feito Eu sempre aprendi... Isso eu aprendi com meu pai Tudo o que você faz bem feito E almeja Aí as coisas Costumam dar certo Então, só da gente estar aqui Qualquer lugar que a gente sobe para cantar Se tem uma pessoa Se tem cinquenta Se tem mil pessoas A alegria A gente tenta transmitir da mesma forma Sempre do mesmo jeito Tem muito disso, né? Um rostinho bonito Costuma fazer sucesso Que nem aqui A gente não é nenhum Celso Portioli, né? Se dependesse de ser bonito Para fazer sucesso Estava morto Então, você tem que procurar Dar qualidade no programa Fazer uma coisa bem feita Com todo o aparato Desde aí a parte técnica Do recurso Para você levar Pelo menos um programa agradável E acima de tudo A proposta nossa O que que é? Abrir espaço, né? Para os talentos da cidade de Porto Ferreira E da região também O Rony já tem uma escola Já através do seu pai Que é o... Florestal Florestal Que há muitos anos Se apresenta em o programa sertanejo Então, você já vem de uma escola Já de em casa Você já pegou o gosto Pela música, né Rony? É, na verdade Eu comecei a tocar Com meu pai, né? Aí depois eu trabalhei Com o Milton Marcos Um tempo também Viajando, né? Bastante O Almir que está aí também Daqui a pouco vai se apresentar E é amigo nosso A gente viajou bastante aí E... Então a gente tem Uma certa bagagem de música Tinha uma outra dupla também Que eu fiz Dupla com Roma Dez anos aí A gente tocou bastante na região E aí A Karina veio a proposta Em 2004 A gente montou A gente está agora O nosso Vai fazer o terceiro CD A gente gravou o segundo Agora fazer o terceiro disco Agora Ela Com o Cezinha Nascimento Lá de Ribeirão Preto E vamos Vamos tocando, né? Né, Karina? É isso aí Eu acho que a faculdade Nossa é A escola nossa É os palcos mesmo, né? Os lugares onde a gente se apresenta O tempo que a gente tem Porque a gente vai aprendendo Muito com o tempo, né? Não tem escola melhor Do que você está praticando aquilo, né? Então a prática É que nos fez Assim Entender melhor E que nem eu falo Eu tenho Eu vou fazer 30 anos Eu tenho 15 de carreira já Então é Não é de ontem, né, William? A gente vai construindo devagar Sim, sim Tudo vem com o tempo, né? Com o trabalho E esperando Não é o sucesso Que pelo menos Eu não espero o sucesso Eu acho que o sucesso Está dentro da gente O sucesso é você chegar E ser reconhecido Você ter o aplauso das pessoas O reconhecimento Eu acho que isso é o sucesso Sim, como o Rondi disse também É o complementimento, né? Se você for fazer um show lá Para 2 mil pessoas Para 15, para 20 pessoas Mas ter o mesmo respeito Em cumprir o horário Fazer todo o trabalho Tudo que você prometeu Você cumprir Isso, essa credibilidade Já vem, né? Você demonstra dessa maneira É o compromisso, né? Às vezes as pessoas falam Vocês trabalham com o quê? A gente é músico Mas vocês vivem da música? Eu falo, não A música vive da gente Não, a música escolheu a gente Não tem jeito Quem gosta de música E vive de música Ou você trabalha Você é um maestro Você trabalha no estúdio Ou você toca Ou você canta Não tem como você misturar Ou você canta Ou você canta Não tem como você Cantar e trabalhar de pedreiro Ou então cantar e ser mecânico Não tem jeito Ou o cara é música Ou é música E a gente Tem que se dedicar Eu mesmo já Tentei fazer duas faculdades E parei Porque não era aquilo que eu queria Sabe? O que eu queria era a música Não tinha jeito A música é música É, tem que estudar a música só Eu fui me atrever também Fazer a administração Fazer cálculo Essas coisas Para Não tem jeito Não tem jeito Não, não dá Bom, vamos ouvir mais uma música Ronda e Karina Aqui no Viola Caipira Vamos, agora a gente vai tocar o modão Né? Que o programa Viola Caipira Tem que tocar o modão Não é verdade? Tem que ter Como que faz? É, vamos tocar uma Deixa eu ver uma boa aqui É, Ronaldo Viola e João Carvalho Mas agora Bora É, vamos tocar É gravado Mas é ao vivo aqui Ela chegou assim De onde veio eu não sei Com carinho nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me tirou do castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Doce, doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Valeu Você sabe que Esse dia eu tava assistindo O Ratinho E aquele tubinho Que faz o show Que veio fazer o circo O Ratinho falou Ele falou Ratinho, quanto tempo faz Você tá casado? Ele falou Quarenta O Ratinho falou Se fosse prisão Eu já tava solto Mola Depois nós vamos mostrar Depois do intervalo O Rony também Nos shows aí Ele improvisa Faz muito O Zé Rico E tem esse diferencial No show da dupla Rony e Karina Vamos fazer o seguinte Tem uns torresmo Fritando lá na cozinha Vamos comer o torresmo Demorou Vambora E a gente volta daqui a pouquinho Depois do intervalo Valeu Viola Viola Caipira COE Sonorização Os melhores recursos Para o seu evento COE Sonorização Estruturas para casamentos Formaturas Shows DJs e bandas COE Sonorização O som que faz a diferença No seu evento Em Porto Ferreira Fone 19 997 070301 Espaço Calister da Costa Local privilegiado Para a realização Dos grandes acontecimentos Tornando sua festa Mais agradável E inesquecível Aniversário Casamento Eventos corporativos E confraternizações E também Espaço Calister da Costa Kids Um ambiente preparado Para garantir a diversão Da criançada Brinquedos E um ambiente Fantástico Um lugar perfeito Para a festa Do seu filho Espaço Calister da Costa Lindolfo Caetano Dutra 168 Em Tambaú 19 989 95 16 29 Williams Também os artistas A equipe Da TV NET Para que a gente Pudesse gravar O programa de hoje Deitinho Muito obrigado Esse moço aqui Muito bem intencionado Já é vereador Na sua segunda gestão Ele é vice-presidente De uma das mais Importantes agremiações Do estado de São Paulo Que é o Porto Ferreira Futebol Clube Ele também loca A sua chacra Para serviços Assistenciais Tem o seu lado Também aí Do seu lado Humano E a gente Só gostaria De agradecer Você Pelo espaço E pela parceria Viu Dentinho É eu que tenho Que agradecer Cada um de vocês Quero aqui Cumprimentar A TV NET Williams Trindade Nossos amigos Aqui o Rony A Karina E cada um de vocês Que vem Direto ou indiretamente Contribuindo Para que esse programa Seja um sucesso Fica aqui um abraço Do Dentinho Para cada um de vocês Que representam A música sertaneja Não só em Porto Ferreira Mas também Na nossa região Williams Muito obrigado Viu Dentinho Muito obrigado E por tão bem Receber a nossa equipe Tá Imagina A porta da chacra Sonho meu Vai estar sempre aberta Para os amigos Para a equipe da TV NET Para a Viola Caipira E para todo mundo Que quiser Vim aqui Tomar uma cerveja gelada Comer uma carninha E curtir uma piscina Muito obrigado A cada um de vocês Obrigado Esconde o torresmo lá Senão o Rony Vai querer comer tudo Viu Esconde aquele torresmo lá Rony e Karina Para quem está assistindo Pela internet E não sabe Vocês são um casal Então tem assim Tem a vida em casa E também a vida Nos shows No trabalho Como que é administrar Quer dizer Está 24 horas juntos Praticamente Como que é isso Ah tem que separar Né Williams Aí tem hora em casa Que eu viro para o Rony E falo assim Chega Você não é mais o Rony Porque o nome do Rony Não é Rony Mas também não vou revelar Tá amor Não vou fazer isso Aí eu falo Chega Agora a gente é um casal Chega Já discutimos a música Aí a gente volta Para o casamento Porque na verdade Eu e Karina O pessoal que está perto da gente Que acompanha a gente No dia a dia Está na nossa casa Vai nos nossos shows Pessoal de Santa Cruz das Palmeiras Vai Faz caravane Vai no show O pessoal sabe Eu e Karina A gente não briga Como marido e mulher Não discute É muito difícil a gente discutir Como marido e mulher A gente discute muito Música Mais música O projeto da carreira Porque são duas pessoas diferentes Que tem opinião diferente Então a dupla Rony e Karina Discute A música Agora o relacionamento nosso Graças a Deus A gente vive muito bem Né Kar É Aí a gente tenta respeitar As nossas diferenças Como músicos Como cantores E tudo na nossa carreira Só que no fim Tenta separar No fim Você sabe quem manda Mas não precisa nem falar Você não precisa nem entrar Em mais detalhes A última palavra Sempre é dele Williams Eu falo Vai lavar a luz Ele fala Tá bom Não Vou depois É sempre assim Eu sei como é que funciona Esses dias Eu cheguei estressado Em casa Aquele monte de dia Tinha feito dois shows Eu cansado Aí eu peguei e falei Ó Karina Sabe quando você quer dar uma de machão Falar Karina Vem cá Ela falou O que foi Falei nada Sabe A mulher Ela tem aquele negócio A mulher não precisa Forçar Ela fala O que foi Esse o que foi Esse o que foi É nada É brincadeira Mentira Bom Eu graças a Deus Ainda tenho minha mãe Quero mandar um beijo Beijo mãe Te amo Porque minha mãe Faz muita diferença na minha vida Na minha carreira Ela cuida também Ela cuida do meu filho Nós temos um filho De seis anos Então assim Mãe é única E esse trabalho Foi feito com muito carinho Tudo que fala de mãe Significa pureza Amor O amor maior É aquele que vem da mãe Exatamente Mas dá um beijo pro meu pai também Porque ele é ciumento Pois é Beijo pai E essa música É uma composição da Naneri Lá de Ribeirão Preto Naneri que compôs música pro Leonardo Compôs música pro Rio Negro Solimões Então a gente vai trabalhar agora Esse mês de março Abril E maio que é o mês das mães também Maio é o mês das mães Então a gente vai trabalhar forte aí O pessoal já pode pedir nas rádios aí Rony Carina Música Mãe Viola Viola Caipira Música Mãe Me emociono toda vez que vejo sua foto Choro Sua ausência me destrói Me diz por que se foi tão cedo Quanta falta você faz Mãe A minha vida é tão vazia Sem você aqui por perto Nos deixou nem pôde conhecer E ver crescer seus netos Quanta falta você faz Mãe Mãe Quem é que vai me abraçar E me pedir pra não mais chorar Me dizer que vou conseguir Mãe Mãe Dói porque não aprendi Viver sem ti Dói porque não aprendi Segui sem ti Mãe Mãe Sei que a culpa não é sua Vida tem começo Meio e fim Sei que a gente nasce, cresce, envelhece A vida é mesmo assim Mas como aceitar Viver sem teu olhar Sem o teu carinho Sem você aqui Mãe 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 Quem é que vai me abraçar E me pedir pra não mais chorar E me pedir pra não mais chorar Me dizer que vou conseguir Mãe 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 Não vou me acostumar Preciso de você pra guiar A direção em me conduzir Dói porque não aprendi Viver sem ti Dói porque não aprendi Segui sem ti A vida me ensinou a dizer a Deus das pessoas que amam Sem tirá-las do coração Mãe Williams Trindade Viola Caipira Rony, Karina, mãe Realmente linda a música Viu? Parabéns aí Pela escolha Pela música Eu acho que vem muito a calhar pela data E tudo que se canta de mãe É falar do amor mais sincero e verdadeiro Com certeza E a gente quer mandar um abraço Pessoal De Santa Cruz das Palmeiras Que é audiência forte também Da TV NET Lembrando que no dia 8 de abril A gente vai estar fazendo lá A festa do Chup Pessoal do Rotary Não é isso? Cobertura TV NET Vai estar lá com a banda Fazer um super show lá A gente já está fazendo a festa Pelo quarto ano consecutivo já E a gente fica muito agradecendo Família Basto lá O meu amigo Jorge Não é isso, Tonhão? Obrigado por acreditar no trabalho do Rony e Karina Quarto ano consecutivo já, Karina? Na festa do Chup? É bom demais aquela festa, né, Rony? Bom demais Eu que não bebo Você sabe, você me conhece Sim, eu também Aqui, aliás, acho que aqui ninguém bebe, viu? Não, não O Tonhão Se você fizer uma triagem aqui, ninguém bebe Tonhão, Mara, TV NET Esse pessoal não bebe de forma alguma, entendeu? Bebe água É, só água Eu tenho impressão que aqui Só as crianças que não bebem, né? Se você juntar tudo aqui Quero mandar um abraço Só as crianças Mandar um abraço Meu amigo Maurão Aqui, ó Parceiro nosso, né, Karina? Tantos anos Gente boa demais Mandar um abraço também Gostaria de agradecer aqui, ó Chegar mais pertinho Agradecer a Rina Burim Uniformes Ó como a gente tá unido Dá um close aqui, Tonhão Chegar mais pertinho Ó, nós estamos aqui A equipe devidamente uniformizados, né? Isso deve ser o trabalho profissional Da Rina Burim Uniformes em Porto Ferreira Fica na rua 29 de Julho 833, o telefone é o 3581-4404 Pra você ficar bonito, bem vestido, com elegância Rina Burim Uniformes Agradecer também Toma nota aqui pra você, ó Ao Fernando Oliveira Da TV Gazeta em São Paulo O nosso programa Viola Caipira Vai poder ser acompanhado Você tá pensando o quê? Pensa que aqui é pouca coisa? Não Nós vamos estar na TV Gazeta de São Paulo Um abraço aí ao Fernando Oliveira Em breve, em breve O Viola Caipira Também na TV Gazeta Agradecer aqui Cadê o Lacerda? O Lacerda, vem cá, por favor Todos os programas estão com a gente Uma salva de palmas também pra esse moço aqui, ó Chega aqui, ó Vem cá, por favor Obrigado por você também ser um parceiro A gente fica até mais bonito Quando aparece nas dentes do Lacerda Obrigado, viu, irmão? Parabéns pelo seu trabalho É um grande profissional Que também faz essa parceria E registra a gravação dos nossos programas Muito obrigado Eu que agradeço É a... Pela... Nós do Só Eventos, né? E agradecer tanto você, William Como a Vânia O pessoal da TV NET Que a gente sabe E tantos outros parceiros que estão aparecendo E a gente sabe que vai crescer E crescer cada vez mais Quem quiser contratar o Lacerda Vai fazer uma festa Um aniversário E quiser contratá-lo Como é que faz? A gente tem o nosso site Que chama Só Eventos Ah, no Facebook Só Eventos O Inbox Ou mesmo no meu WhatsApp 982994143 Vanderlei Lacerda Ó, 982994143 Só pra encerrar Como é que faz o Raul Gil? Não, Raul Gil não Gil Gomes Gil Gomes De repente De repente Aquilo Aquilo, menina O Chacrinha também Arou, atenção Vânia Boa tarde Abraço Vai com Deus Esse é o Lacerda Eita, nós Rony e Karina Pra finalizar aqui Eu gostaria que vocês deixassem Telefone pra contato Quem quiser levar um show Aí com bastante entretenimento Que você deixasse Rede social e telefone Na voz do Zé Rico Como é que faz? Meus amigos Primeiramente Quero mandar um zoom bem forte Pro pessoal da TV NET Pro meu amigo Ilhas Trindade A vocês do Montana Country Um zoom bem forte Esse duplão Rony e Karina De Porto Ferreira Vocês acham que eu morri? Eu não morri não, zoom Tudo bi? Tudo bi? E o telefone? É só entrar lá no site www.ronykarina.com.br Ou Fala zoom 99 Sobrou agora Sobrou pra mim, né? 993 737554 Beleza Obrigado, viu? Obrigado A gente agradece Realmente Muito obrigado Obrigado de coração Sabe que O pessoal que tá acompanhando A gente tá trabalhando bastante A gente tá indo dormir tarde Mas é prazeroso Vim aqui fazer seu programa Vem a dedicação E o carinho Não só você Como a sua família O pessoal aí da TV NET Tá fazendo esse programa Parabéns, viu? Obrigado Obrigado também Ao Coizinho O pessoal do Coiz Sonorização Que dá todo esse respaldo pra gente Tá escondido atrás da mesa ali Tá atento, né? Não é que nem que tá agachado Ele tá aí mexendo nos cabos Mas Não é que tá escondido não Mas tá trabalhando ali Obrigado, viu? Rony e Karina Vamos fazer a saideira? Vamos fazer a saideira Essa música aqui Já saiu no nosso disco No segundo CD É... Pinga boa Vai coisinha É pra quem não gosta de pinga Essa aqui vai pro meu amigo Brabão Vamos lá Vivo assim a cantar Não demore pra usar Nem reclamo da vida Sou feliz do meu jeito E não trago em meu peito Paixão recolhida Vivo aqui no meu canto E leve em meu rancho Uma vida folgada Eu não nave dinheiro Mas sei que do mundo Não se leva nada Aqui ninguém se mete Não tem internet Nem celular Meus problemas e cordas Deixo na cidade Não trago pra cá E nas luzes de frio Vou lá pro terreiro E acendo a fogueira Fico olhando as estrelas Tocando viola de papo Do ar De manhãzinha levanto Antes do sol esquentar Pego a traia Amatula Junto o bar E vou pescar pra Tomar uma vida boa Não precisa ter engenho Eu levo a vida que amo Amando a vida que tenho Vivo assim a cantar Não demore pra azar Nem reclamo da vida Sou feliz com meu jeito E não trago em meu peito Paixão recolhida Vivo aqui no meu canto E levo em meu rancho Uma vida folgada Eu não nado em dinheiro Mas sei que do mundo Não se leva nada Aqui ninguém se mete Não tem internet Nem celular Meus problemas e cordas Deixo na cidade Não trago pra cá E nas luzes de frio Vou lá pro terreiro E acendo a fogueira Fico olhando as estrelas Tocando viola de papo Do ar De manhãzinha levanto Antes do sol esquentar Pego a trair a matula Junto o barco E vou pescar pra Tomar uma vida boa Não precisa ter engenho Eu levo a vida que amo Amando a vida que tenho De manhãzinha levanto Antes do sol esquentar Pego a trair a matula Junto o barco E vou pescar pra Tomar uma vida boa Não precisa ter engenho Eu levo a vida que amo Amando a vida que tenho Eu levo a vida que amo Amando a vida que tenho Ei vida boa Williams Trindade Viola Caipira Finalizando o programa de hoje Agradecendo a dupla Rony e Karina Em mais um Viola Caipira Muito obrigado pela presença de vocês E sejam sempre bem vindos Obrigada a você William Valeu Finalizando com a frase do dia de hoje Atenção Tonhão Atenção Coizinho Essa é pra vocês A alegria que se tem Em pensar e aprender Nos faz pensar e aprender Muito mais Até semana que vem Viola Caipira Música